Olha, eu chego agora com mais uma história triste de um adolescente encontrado morto. Gente, como assim, Marcão? Imagens no ar pra todo o Brasil, porque a polícia acredita que ataques homofóbicos pela internet podem ter motivado o suicídio do filho da cantora de forró, Valquíria Santos. Agora, a família vai criar uma campanha contra mensagens de ódio nas redes sociais. Na tela. Lucas tinha apenas 16 anos e recebeu dezenas de comentários homofóbicos na internet após postar um vídeo fingindo beijar um amigo. O filho da cantora, Valquíria Santos, ex-vocalista da banda de forró Magníficos, foi encontrado morto na casa da família, em Natal, na terça-feira. Ele já tinha mostrado os sinais, já tinha levado em psicólogo, já tinha conversado várias vezes com ele. Mas foi só isso. Foi só os comentários na internet que fez com que ele chegasse a esse ponto. Antes, o garoto falou sobre a repercussão negativa da publicação. Somos apenas amigos. Foi só uma brincadeira. E eu sempre deixei bem claro que a gente era só amigo. E eu não sabia que ia dar essa repercussão toda, entendeu? A polícia disse que ainda não começou a investigar os ataques porque não foi registrado um boletim de ocorrência. Lucas foi enterrado nesta quarta-feira em Macaíba, região metropolitana de Natal. A família de Lucas anunciou que vai criar uma campanha para conscientizar as pessoas sobre mensagens de ódio e ataques preconceituosos em redes sociais. A intenção também é alertar pais de crianças e adolescentes que produzem conteúdo na internet, com o objetivo de evitar que fiquem tão vulneráveis e que tenham acompanhamento psicológico. Eu não consegui salvar a vida do meu filho, mas eu espero que eu consiga salvar a vida de alguém. Eu espero que nenhum pai, nenhuma mãe esteja, que sinta essa dor que eu e a mãe dele estão sentindo. Atitude defendida por esta psicóloga. A gente precisa se perguntar o que a gente pode fazer para que não continue acontecendo. De que maneira que a gente pode acolher essa família que está numa dor imensurável, inenarrável. E mais do que isso, como que a gente pode trabalhar a questão da tolerância, né?